A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 E aí a dia? A dia? A dia? A dia? Vai, não é um lugar de cativeiro. No, é um tofo concentrado. Agora, agora, agora. Aria, aria. Aria. Aria, aria. Aria, aria. Aria, aria. Aria. Aria, aria. Aria, aria, aria. Aria, aria, aria. 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 Aria, aria. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Boa noite. 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 Boa noite.